Pra você, ó, aqui ó, 25, ó, gente, onde vai tem música? Ó, vestido pra festa, olha aqui, olha essa vitrine, gente, que linda, muito linda. Glam, gostou? É linda. Você que é lojista, ó, somente atacado durante a semana. Às vezes sexta-feira, sábado faz varejo, tá bom? Pela manhã. Essa aqui é a Clamila. Espaço virtual. Tá bem retro a moda, entendeu? Aqui somente atacado também. Dia de semana aqui é somente atacado, tá bom? Hoje é uma terça-feira, galera. Olha, 60 reais o tapete aqui, ele fica aqui sempre? Sempre. Que número que é esse aqui? Fica sempre a limone aqui, ó. Tá número 253, ele fica aqui. Olha que bonito, 60 reais. A Rua Miller tem até tapete peludo. Várias cores, várias tamanhas, várias modelos. Galera, o cara falou que faz 50 reais o tapete. No... No dinheiro. Olha só. Como que tá linda essas... Essa rua aqui, galera, tem que filmar só por fora. Nem a minha treva entrar nessas lojas. Tá bom? Nem a minha treva. Aqui, ó. Plus. Loja muito bonita. Mas sábado tem varejo de algumas peças. Vale a pena você dar uma rodada aqui sábado só pra você o próprio uso. Né? Aqui, ó. Noventa, cem reais, oitenta, noventa. Essas saias, vestidos midi. Tem vitrine que nem tem preço. Tá vendo? Porque é só atacado. Então aqui tem umas lojas lindas. Vale a pena você conferir. Tô ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto que tem bastante vlogão aí no canal pra você. E meu Instagram é vandervini.